Tem que ter Vai ser o maior palco Da história do Valorante mundial O coach tá fazendo gracinha Aqui é entretenimento Caramba, mano Mano, seu time Tá sendo eliminado É muito ruim Muito ruim E mano, você em vez de estar pensando Como o time pode jogar melhor Você tá fazendo desenho no caderno Pra mostrar pra câmera Mano, é inacreditável esse Valorante Sério mesmo, é inacreditável Pelo amor de Deus Na moral, pelo amor de Deus Tá certo Inclusive o lembrete diário As pirâmides foram feitas por uma Civilização alienígena que existia No planeta Terra há muito tempo atrás Era uma usina de energia Ilimitada e wireless pro planeta inteiro Os egípcios apenas a encontraram Perceberam que era um negócio incrível Acharam que era uma manifestação de Deus E usaram como cemitério Essa é a realidade Isso é um fato Diga-se de passagem A universidade o cara quer ficar lá Na dele Fala Cara Você vai lá falar isso pra galera O cara não entende isso O cara não quer saber Deixa ser quieto Entendeu? Deixa aqui só entre a gente Olha aí Então é foda isso Tá mudando Eles não querem que a gente saiba Calma Vem amigos da Rede Globo Tem propaganda agora Gamerzante Tem propaganda na Globo No intervalo do Brasileirão Cláber abaixado Agora Vambora Atenção por todo um povo brasileiro Vão direita Lá vem ele Batiu Bateu Pra fora Navi Bilibili Navi Bilibili Navi Bilibili A liquid A loud A fúria Bilibili A navi Fique longe da droga Parabéns ao trampo do Estado Aí Há tanto tempo Tentando o máximo Pra gente se manter Pobre Burro Estão Executando muito bem Mas não tenho certeza Talvez se eu não fosse Talvez se o Estado Tivesse me educado melhor Eu iria ter noção Mas eu Eu não tenho certeza Eu sou muito burro Projeto P De novo De novo Mais 5 Projeta Projeta mais 1, 2, 3 Gostei que gorde demais De câmera Chame Sua mamãezinha Seu primo distante Sua web namorada Do Discord Eu sei que você tem Uma web namorada Um web namorado E vocês ficam fazendo call Ai amor Vamos fazer uma call Ai vamos Ai Vamos botar um Naruto Pra gente ver Ah Que legal Meu Deus Meu Deus O cara é errado O cara é errado O que que tá acontecendo Meu Deus Do céu Meu Deus Eles tão se facando Entre eles Meu Deus Me tira daqui Mano Mas se pá Vai ter um baitzinho Um pro outro Né Vamos ver Tem smoke Ali o fluxo Também E ai Vai dar certo Opa Que isso Pirajá Ué Pirajá Ué Pirajá O cara tá desarmando Pirajá Você tá louco Acabou o jogo O torcedor Do Framengo Tá Do Framengo Ele tá Putaço Com o time Putaço E o time Tá na final Da Copa do Brasil O Vasco Tá na zona De rebaixamento E ganha um jogo De 1x0 No domingo De manhã Tá todo mundo Dormindo E o torcedor Do Vasco Toca o hino Mano É uma lição De humildade Na moral É bonito De ver Vai suave Pai Você vai cair Vai derrubar A mina Olha o capacete Da mina Não Você tá Pra lá E pra cá Pai Tá suave Você tá Bem cachorro É que tá Pra lá E pra cá Pensei Que a moto Tava Aí é pai Aí é pai Aí é mano Você tá Bem cachorro Mano É sério É bom demais Isso aqui Tá não Tá não Tá suave Tá boa Ah tá boa Fechou Depois que o Claudio Começou a namorar Jogam mal Eu não sei Eu só sei Que mano Beijar na boca É gostoso Mas Aparentemente Monesi Falou que não Beija na boca Porque ele tem que se dedicar ao game Né Ué mas Saci Pancada E Sadak Eram Namoravam E ganharam o Champions Entre eles Mas o Marlon agradeceu Tá ótimo Michelão Um abraço pra você Viu Marlon Levou senzão Diz o Marlon Que esses senzão Vão fazer a boa do corre O que isso quer dizer Pra comprar um tênis Pra correr Legal O Julião Ou Mano Ou quem tiver aí Vai falar O Serjão Atingiu o objetivo dele E hoje a vida dele é melhor Mas quem melhorou mesmo a vida Fui eu Convivendo com o Serjão E eu cresci Não meus músculos Mas a minha cabeça De conhecimento Uma frase como essa Estará no último vídeo Tá Saibam disso O brasileiro Ele acredita em um pouquinho De absolutamente tudo Meu irmão Jesus Mas esse Buda aí A gente tem que ver E tem umas energias também E não chuta aquilo ali E não se liga não Porque depois você tem outra vida E a gente vai Equilibrando isso tudo Né velho Tá tendo o útil Tá tendo o útil Da Killjoy Do deles Vai fechar todo mundo No bomb Os quatro ali Meu amigo Meu amigo Meu Deus Que isso Que isso Todo mundo ali Meu Deus Quatro num pixel Pra não tomar o útil Da Killjoy Aí eu travo aqui no meio Aí eu trago aqui no peito Estico legal Fico respirando Aí eu faço uma rápida Aí eu volto lentinho E eu fico sentindo O movimento Sinta o movimento Quando eu tô no encaixe É peso e dali Você é um vagabundo Viu irmão Você é um vagabundo Um canalho Um covarde Tá Eu tô falando isso Na sua cara Por quê? Por que que você é? Porque você não viu Donos da Bala de hoje Né Meu Deus Dash Por que que você foi Rei? Que isso Cara Meu Deus Meu Deus O Paqueta perdeu Esse round Que isso Destiny Cara Eu queria dar um salve Pra minha megera Queria dar um salve Pra minha esposa Bia Que tá em casa Nesse momento Feliz Torcendo pra gente Poder conquistar as coisas E correr atrás Então eu nunca consegui agradecer Tudo que ela fez por mim Esses oito anos de vida Que ela tá trabalhando comigo E eu queria deixar Esse recado pra ela E eu acho que Oito anos com a mulher Ele não conseguiu agradecer Mano Afinal de contas Esperou ficar longe Do lado do BT Pra agradecer Né God mano Bia Tô aí com a minha mulher Oito anos E agora eu percebi Longe dela Que é God Nos momentos Ainda nem conseguimos credencial Só tenho pulseira pra hoje Nem sei como vai ser Pra ver os outros Eu só vacilão mano Não Drama total Ela tá tentando O cara tá se complicando Sozinho E não tem vaga Não tem vaga Deve ter um metro setenta E três Um metro e oitenta Tem um metro e setenta e oito Tá me juca Vai Tô com um Um e setenta e três Setenta e nove E oitenta Você não tem Se você tem um metro e oitenta Eu tenho um metro e noventa Pô Sergão Mas olha Eu tenho dois metros e dez Não Mas a minha altura Cara A minha altura oficial Medida no exército É um metro e oitenta A minha altura No exército É um e oitenta e oito Quanto tu mede no exército Ela fala Vai encosta ali Aí você encosta Ela tá cinco Mas é oficial Não E mil E ela é de baixo Não E ela é mil A minha oficial é Antes Zero Na régua Agora é o No exército Meu irmão Um e oitenta No exército Brother Não tem conversa Velho